Opa! Aqui é o Fernas e esse é mais um vídeo da campanha do Sol Negro. Vamos continuar aqui a saga, relembrando que todos os vídeos estão na descrição, tá? Dos links, dos vídeos anteriores, inclusive o vídeo do canal do Sérgio também, né? Relembrando só que isso é um jogo de RPG, onde o que os personagens e os NPCs fazem não refletem a opinião dos jogadores e narrador, tá? Isso é um jogo, isso é uma diversão, isso é um entretenimento. Obviamente que se as pessoas, os jogadores ou o narrador não estivesse sentindo a vontade com a descrição que alguém está fazendo sobre alguma ação, pode gritar vermelho e essa pessoa já vai saber que ela precisa diminuir o nível de detalhe ou refazer a sua ação aí, porque ela ficou muito pesada. Tá certo, gente? Gostaria de desejar um bom jogo a todos aí, para quem está jogando e para quem está assistindo. Grande abraço aí, dá uma curtida no vídeo, compartilha aí, se inscreve no canal. Grande abraço, tchau! Bom, você desperta o B, né? Desperta. Você está bem alimentado da esborna que você foi fazer ontem, na noite de ontem. E o personagem está com 10 pontos de sangue, né? Ou 9, né? 10, 10. 10, 9, agora que acordou, isso. É, 9. Então, o que acontece? Você escuta, ainda meio letártico, o barulho de carro do lado de fora. Você está meio que naquele estado de dormir e acordando, meio em certa ressaca. É, eu sei se alimentou de sangue de pessoas que... Pêbadas, né? É, bebeiro e tal. Uhum, perfeito. Eu tenho um sono pesado também, né? Então, o meu personagem demora um pouco mais para acordar. E ele acorda, meio zoado, assim, né? Do último dia, né? E última noite, né? Ele dormiu durante o dia. E ele acorda, ele levanta, assim, na cama. Ele mora na oficina dele, que fica aqui na Nazaré, né? Aqui no Ipiranga, perto do museu ali do Ipiranga. E ele tem uma oficina de carro, né? Que ele atende os vampiros, em geral, à noite, né? Tem um homem que trabalha para ele lá, que é o João. Porque ele não gosta muito de trabalhar, né? O meu personagem, né? Ele já trabalhou bastante na vida dele com carro, mas... Ele não está muito afim de trabalhar ultimamente. Ultimamente ele gosta de ir para esborga, né? Gosta de jogar pôquer, gosta de beber e... Enfim. E aí ele acorda, meio disposto, assim, levanta, escutando o barulho lá da frente da oficina, achando que pode ser um cliente, né? Ele vai até um banheiro e ele pega um copo de uísque, assim, que ele deixa na cabinezinha de remédio que fica em cima da pia, joga o uísque lá, boceja, gargareja, assim, e cospe, né? Só para sentir o gostinho de uísque na boca. Ele está ali com uma... Mais ou menos parecido com essa foto, está uma regata branca, que tem esse braço tatuado aí, musculoso. E ele está de shorts, assim, daqueles... Meio shorts, meio samba canção, assim, né? E ele tira um charuto, né? Acende, coloca na boca... E aí ele vai até a porta, a beira, a porta da oficina, né? Para ver o que ele encontra, né? Quando você chega do lado de fora da oficina, você vê um homem vestido, um sobretudo negro, de chapéu, e logo você identifica que é um... carne e sal da príncipe. Tá, vou dar mais uma tragada no charuto. Boa noite. Tudo bem com você? Ele fala, boa noite. Eu tenho isso para lhe dar. Ele coloca a mão dentro, sobretudo, e puxa uma carta com o símbolo da camarela. Eu olho, assim, meio que por cima da carta, e... E... Pego a carta, mas sem abrir. E aí eu olho para o carro dele. E... É aquele carro do... Sobrenatural. Tá. O Impala, né? Isso. Aí eu olho para o carro e... E falo... Hum... Esse carro é... É seu? Aí eu falo... Sim, é meu sim. Tá. Posso dar uma olhada? Fique à vontade. Hum... Obrigado. Você deve imaginar que eu gosto de carros. Bom... Aí, vamos abrir o capô aqui. Ele abre o capô e começa a examinar o carro. Quando você abre o capô, você vê que o carro dele está todo ferrado. Tá. Tá velho, tá enferru... Tem partes enferrujadas no motor, o carburador foi para o espaço. Eu falo... Eu falo... Meu Deus. Por mais que eu não goste muito de usar essa palavra, mas... O seu carro... Tá um lixo, hein? Ele fala... Com o salário que minha chefe me dá, eu não consigo consertá-lo. Hum... Eu sabia que essa príncipe era muitas coisas, menos mão de vaca. Bom... Fiquei com dó de você agora, meu amigo. É... Traz esse carro amanhã aqui, eu vou ver o que eu posso fazer por você. E... Ele fala sério? Não vai ser de graça, hein? Traz uma bebidinha aí. E... Alguém para jogar no pôquer comigo. Ele fala... Eu trago até duas, se você quiser. Ele entra no carro... Ótimo. Bom... Aí eu abro a carta assim, dou uma olhada e vejo o que está escrito. Bom... O que está escrito lá é o seguinte, é... Você foi convidado para o encontro com a príncipe. Esta noite, não se atrase, mas não tenha horário. É... Como que eu... Como... Ah... Ah... Essa príncipe... Ah... Pega o guarda cá também. Você sabe que ela até amarra... Você sabe que essa príncipe se amarra em enigmas. É... Sempre com as suas charadas. É mais uma. Ainda não sei se ela me ama ou não. Quem sabe... Com esse convite eu consigo fazer ela mudar de ideia. Bom... Vamos lá, né? O dever me chama. E aí eu entro na oficina... Ô, João! Ô, João! O cara é meu carro, João! Sim, sim! Ele está aqui, está aqui, senhor! Ele fala tudo em matinho. Bom... Toca as coisas aí. Eu vou ter que ir lá falar com a... Bom, você sabe com quem. E... Se vierem aí pro poker, fala que me ou, tá? É... A gente vai jogar amanhã. Ah, mas eles já tinham dito que não ia acontecer mesmo. Sei o quê? É, eles ligaram agora há pouco falando que... Ah! Ele para sim. Uma mulher te procurou hoje de tarde. Uma mulher? Uma mulher? É. Hum... Bom... Uma ruiva bonita. Olha, está melhorando. E... O que é o nome dela? Ela só me disse o nome e mais nada. Desembucha logo? Ela disse que o nome dela era Vanessa. Você disse que... Sabia... Você ia saber quem era. Vanessa. Você nunca ouviu esse nome na sua vida. Não conhece nenhuma Vanessa ruiva. Ah, ela me ama. Beleza. Beleza. Eu vou botar umas calças porque, enfim... É melhor usar calças nesse tipo de invento. Não é que nem os pokers aqui. Bom, vamos lá. Aí eu vou pôr minhas calças. É óbvio que o meu personagem jamais vai admitir que não conhece alguma mulher. Ela é mais uma bonita. E aí eu ponho minha calça e tal. Põe uma jaqueta de couro em cima dessa regata. Entro no carro. E vou embora até o clube. Chegando lá, você vê uma fila de pessoas. Pessoas que você já viu até dentro do Elício. E... Você vê o Eduardo, que é o zelador do Elício, mandando você entrar logo. Você tá vendo o seu carro ainda e ele já tá assim. Tá. Eu... Eu nunca... Eu não dou muita bola pra Eduardo. Eu vou, paro, porque tá só no carro direito. Aí saio com calma, vou até o portão. E aí, Eduardo? O que que ele tá pegando hoje aí? E aí, cara? Como é que tá? Tô, tô bravo. É hoje, hein? Tô bravo, meu. Pouco é meu. Mas fala aí. É. Ele fala... Melhor você entrar logo. As pessoas estão começando a ficar com raiva. Aí uma mulher, quando você tava entrando, fala assim... É, e por que que ele pode entrar e eu não? Pô, dona. É porque eu sou bonito. Bom, Eduardo. Segura meu charuto aí. Dou o charuto na mão dele. Ele pega o teu charuto e joga no chão com um pouco de raiva. Amanhã você passa lá pra perder no poker, né? Amanhã não vai. Aí ele olha pra você com um pouco... Um ar, um pouco sério. Aí ele fala... Eu acho que amanhã você não vai ter muito tempo pra fazer essas coisas. Ah, deve tá de brincadeira. E aí eu entro. Tá. Chegando... É, é isso. Você vai ver aquelas pinturas, né? Tá, é isso que você narra no próximo, então, hein? Beleza.